O discurso do Bolsonaro para uma plateia de embaixadores parece ter isolado ainda mais o presidente brasileiro. Você deve ter visto, né, que ele usou o evento para mais uma vez atacar a justiça eleitoral e espalhar informações falsas sobre as urnas eletrônicas. Essa parece que vai ser a narrativa do Bolsonaro durante a campanha, apesar de já estar comprovado que as urnas eletrônicas são seguras. Mas essas narrativas de campanha muitas vezes não são baseadas em fatos. Elas precisam emocionar e embalar o povo. Nesses tempos que a gente chama de pós-verdade, muita gente já ganhou eleições no mundo todo espalhando mentiras. Quando os jornalistas e checadores de informação vêm argumentar racionalmente que a informação é falsa, a coisa já foi, os corações e votos já foram conquistados. Essas campanhas de desinformação têm métodos. A repetição, por exemplo, é um deles.